Fala aí galera do Cifra Club, eu tô aqui agora com o Alex Martinho, esse guitarrista sensacional que veio hoje contar um pouco da história dele pra gente, bater um papo super legal e apresentar uma novidade, não é isso Alex? É um prazer estar aqui, é um grande prazer estar aqui, eu acompanho o trabalho de vocês já há um tempo e tal, e tô com um novo DVD, no lançamento do novo DVD, isso aí eu acho que é uma coisa que eu fico muito feliz também de poder estar divulgando aqui. Nesse espaço né, gravei umas aulas aí também, nesses dias que eu tô aí em BH, aliás a primeira vez que eu venho aqui em BH, pessoal super receptivo aqui do Cifra Club, da pesada. Comeu muito pão de queijo. Gente é isso aí, o Alex tá aqui, ele vai ensinar duas aulas pra gente tá, e também a gente vai falar um pouco dessa novidade que ele tá falando, que é o novo DVD dele, que ficou muito legal, então ó, vocês não percam não, tá, que daqui a pouco a gente vai falar, vamos mostrar umas imagens pra vocês também. Mas Alex, antes eu queria que você contasse um pouco da sua história pra galera. Ah, é uma longa história né cara, se eu vou dar uma resumida, eu comecei nos anos 80, né, não tenho ninguém na família que tenha me influenciado, eu diria que meu pai é um cara que sempre curtiu assim, ouvir rock né, Então assim, ele tinha vários discos dos Beatles e do Pink Floyd, se eu me lembro bem assim que, tipo The Wall, a primeira vez que eu vi, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos E realmente isso me influenciou no sentido de ouvir músicas que até hoje eu continuo curtindo e continuo me influenciando, mas não tinha nenhum músico na família E a história é até bem curiosa cara, é, logo depois do Rock in Rio 1, que foi outra coisa assim, que foi uma influência muito grande, não só pra mim, mas 85, 100 Foi uma influência muito grande assim, pra um monte de gente e tal, e logo depois do Rock in Rio, houve todo um movimento assim de, houve um boom do rock nacional né, um monte de bandas assim, que estouraram com Legião Urbana, Paralelo de Sucesso, Barão Vermelho, um monte de gente né Isso tudo assim, criou todo um movimento né, um incentivo ali, mas ainda assim cara, eu não tinha noção do que era uma guitarra, vou te falar assim, eu curtia, eu ouvia ali a música e tal Mas assim, eu não tinha a mínima noção de como é que funcionava o instrumento e tal, até que no Natal, de 85 pra 86, né, ainda sobre, nesse momento da influência do Rock in Rio e blá 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 Eu tinha 14 anos, é, meu irmão mais novo, o Rodrigo, ele pediu pros meus pais uma guitarra de Natal E o mais curioso é que eu fui contra cara, eu cheguei cara, pô, pra que uma guitarra? Pede uma bicicleta, um skate, sei lá, alguma coisa que a gente possa se divertir e tal, guitarra, você não vai conseguir tocar isso e tal Mas ele bateu o pé e tal, e meu pai comprou uma guitarra, muito simples e tal, não vou citar a marca, mas naquela época a indústria nacional era protegida, vamos dizer assim né, quer dizer, não poderia, era proibido a importação de instrumentos Então com isso, obviamente, por não ter concorrência externa, os instrumentos em geral eram de qualidade muito ruim, né, assim, porque as pessoas não tinham tanto incentivo de fazer um instrumento melhor Então tinha algumas exceções, algumas empresas menores, assim, meio luteirias, como até hoje existe né, algumas marcas um pouquinho melhores e tal, mas enfim Ele ganhou uma guitarra que era bem fraquinha cara, e como eu previa, ficou umas duas semanas ali, ele tentou brincar alguma coisa, sabia nem afinar o instrumento E ficou de lado a guitarra, e a gente tava de férias ali em janeiro né, e eu me incentivei, olhei ali o instrumento parado, falei, ah vou entrar na aula, não tava assim, fazer muita coisa ali naquele janeiro Entrei no conservatório lá perto de casa, eu sou de Niterói né, eu tinha um conservatório na minha rua, isso foi uma facilidade assim E entrei lá na aula cara, na terceira aula mais ou menos eu já sabia tocar alguns acordes, o Mi menor, o Lá menor, sabia fazer ali alguma coisa E aí eu falei, pô Rodrigo, aprenda outra coisa então, vamos fazer alguma coisa juntos né, ele, ah vou aprender guitarra também então Eu falei, cara, mas agora eu já peguei a guitarra, vamos fazer o seguinte né, aí comecei a mostrar pra ele outras coisas, possibilidades, até que aí tem uma outra história Que realmente é muito longa, aí ele resolveu tocar bateria, né, e ele toca comigo junto desde essa época até hoje, todos os trabalhos, todos os riscos que eu lancei Até hoje, tudo que eu tenho oficial gravado é com o Rodrigo na bateria, e o meu começo foi assim, aí depois eu entrei em aulas particulares Era uma época complicada, não tinha internet, então qualquer material cara, que a gente conseguia pra estudar Era uma coisa assim, por exemplo, eu lembro bem cara, que eu consegui um método, cópia da cópia da cópia do Frank Gambale Aquelas fitas né, é, videoaula, enfim, aí eu vi que ele tinha cabelo, sim, essa do Gambale é um método de speed picking né, sweet picking e tal Cara, eu fiquei meses em cima daquilo, assim, eu pegava, relia, fazia, porque era um material assim, raro, qualquer material era muito raro As videoaulas eu rebobinava 300 vezes, assim, depois de um tempo elas ficavam verdes, que a cor era analógica, né, a fita de videocassete A cor, ela vai, aos pouquinhos vai perdendo, porque tem uma aflicção da cabeça, que o pessoal não vai entendendo, o pessoal berotado mais jovem aí que vai estar assistindo agora Não vai entender muito bem talvez Mas cara, é, o que acontece é que a fita, ela vai sendo, cada vez que você passa, né, ela vai perdendo um tiquinho ali do que tá gravado Mas eu vi as videoaulas do Paul Gilbert, do Vinnie Moore e uma galera assim, muitas e muitas e muitas vezes Mas enfim, aí fui nessa, né, pegando algumas aulas particulares e estudando de maneira autodidata, da forma que dava pra fazer Até que eu conheci uma pessoa, cara, bacana demais, assim, teve algumas pessoas que foram muito marcantes na minha vida, né E eu acho legal, eu acredito que na vida de todo mundo tenha aquele momento que você vai conhecer alguém ou um grupo de pessoas, né Que se você conseguir enxergar e conseguir entrar, assim, dentro do universo e dessas pessoas, você vai conseguir subir junto com elas, né O nome dele é Marcelo Gomes E era um cara mais velho que eu e tal, e tocava guitarra já muito bem nessa época, eu tava iniciando e tal E ele também era de Niterói e ele tinha esse sonho, cara, de... eu não sabia o que era Musicians Institute, GIT Cara, e ele veio com essa... com essa coisa, não, cara, você precisa ver, ele tinha algumas guitar players Era raríssimo conseguir uma guitar player nessa época, tinha que ir numa banca, eu sou de Niterói, né O Rio de Janeiro, embora próximo, é outra cidade Tinha que ir lá no Rio, numa banca específica em Copacabana, que só nessa banca ele recebia guitar player Não sei qual era o... ou como que chegava lá Mas o Marcelo meio que encomendava, enfim, era caríssimo, cara, sei lá Você é em Prato, uma revista, pelo aula de hoje Alguma coisa assim, cara desse tipo Essa informação era assim Sim, e ele tinha lá a propaganda do EMAI e tal Ele mostrava, eu falei, cara, era inatingível, né Era uma coisa... eu era super tímido e tal E não me via estudando lá fora Uma coisa pra mim que, cara, não vai acontecer Mas ao mesmo tempo eu tinha uma coisa já acesa em mim que... Né, assim, a vontade de crescer Eu via lá, por exemplo, o Marcelo me mostrou... Pela primeira vez eu vi lá o Satriani, o Van Halen, o Malmsten Esses Guitar Heroes, eles estavam nos anos 80, né, cara Então, era o que eu queria ser, assim, no começo, né Cara, eu queria chegar um dia nesse ponto e tal Aí o Marcelo foi pros Estados Unidos antes, assim, de ter acontecido e tal De eu ir também Mas enfim, ele me influenciou, já estando lá Ele foi, não, cara, vem, vamos nos matricular aqui no EMAI Já fui lá, ele mandou as informações e tal E acabou que... aí eu dei um jeito aqui e tal Vendi tudo que eu tinha, meus pais me ajudaram Enfim, se apertaram um pouco aqui porque é caro realmente pra... Mas, assim, é uma coisa que eu agradeço muito a eles e tal E se eu puder fazer isso pelos meus filhos um dia eles... Né, ter essa vontade de estudar, seja música, seja outra coisa qualquer Né, é um incentivo muito importante, assim Você vê, né, um talento da pessoa e você conseguir... Aí fui pro EMAI Tá se alongando a história, falei que era longo E aí eu fiquei lá um ano, lá no EMAI E foi um ano que mudou a minha vida, assim Não só pela escola em si Naquela época, cara, não havia nada Pelo menos lá no Rio de Janeiro, que era a referência que eu tinha, né Nada nem parecido com a estrutura do EMAI, assim Certamente Hoje em dia, as coisas já chegaram muito mais próximas Aqui no Brasil há escolas com padrão similar, né Mas naquela época não tinha Então, assim, a coisa da escola em si, da estrutura, dos professores E a coisa da interação cultural Ali você tem gente dos Estados Unidos, obviamente Japão, Europa Enfim, de todo mundo, cara Então, e o fato de você morar sozinho Quer dizer, eu aprendi a cozinhar Eu sei fazer um feijão Por que eu saberia fazer um feijão Se não fosse uma situação de você ter que morar sozinho Mas enfim, todas essas pequenas coisas E todo esse conjunto da obra, né Da coisa, das culturas diferentes Do acesso à informação que eu não tinha Tinha uma biblioteca lá com duas mil fitas Aí você fala assim Caramba, eu tinha minhas meia dúzia de fitas Cassete em casa, né E eu tinha duas mil ali pra poder escolher Você era na biblioteca, na library Porra, eu podia escolher à vontade Então mudou, assim Pra você ter uma noção Quando eu fui pra lá, eu já tocava alguma coisa Eu tinha uma banda Cover de hard rock, assim Eu sempre gostei, assim, de hard rock Até hoje, curto e tal Quando eu tocava já algumas coisas Do White Snake, Van Halen Eu já conseguia tocar alguns solos Quando eu fui pra lá Mas quando eu voltei de lá Eu estudei Eu tava tão focado Estudei tão forte E tudo aquilo mudou tanto, assim, pra mim Que eu voltei já com Quase a metade das músicas do meu primeiro CD Então eu entrei tocando alguns solos Do White Snake e saí Com um trabalho instrumental Do nível, assim, do Satriani, etc Que é o que basicamente foi o meu primeiro CD Logo depois que eu retornei de lá Isso aí, só pra gente poder contextualizar aqui Foi mais ou menos ali no início da década de 90 É, eu fui pra mais em 91 Quer dizer, eu comecei a tocar Vou botar em 86, né E fiquei cinco anos nessa ali Pegando algumas aulas particulares e tal Em 91 eu fui e voltei no final de 92 pra cá Você diz, assim, que foi o grande divisor de águas pra você Talvez essa ida pra lá, estudar Foi, foi, foi Mas antes de falar Não foi o que as pessoas acham Eu achava, inclusive Estudar lá fora, por si só Né Vai Vai me garantir Ou vai Já vai ser Já vai me dar O futuro ali e tal E não é assim Assim, eu vi um monte de gente entrando junto comigo Muitas pessoas, inclusive brasileiros também É que assim A gente entra um grupo, né Lá, pelo menos naquela época Era um grupo em março E outro em setembro Eu entrei em setembro Era um ano Naquela época Hoje em dia tem outras opções Mas era um ano Então quando eu entrei em setembro Já tinha uma turma Vindo de março Que ia se formar no março seguinte Enfim Mas entrou muita gente comigo, cara E tem muita aula prática lá Então você vê muitas outras pessoas tocando E assim Eu vi muito Mas muita A maioria, eu vou te falar É Que depois de um ano lá Saiu tocando do mesmo jeito que entrou Mas porque tem uns caras Malandros Que eu não entendo Que o cara ia lá batia Que tinha um número de horas Que tinha que cumprir O cara lá batia O ponto no começo do dia E ia pra praia E eu via direto, cara Ou ia pra casa Ou sei lá o que Mas não ia Não tava lá na escola E o cara já tirava onda De noite ia lá Batia Pô, eu fiquei tantas horas Eu olhava assim Falei, cara Como assim? Assim Pô, eu lá Eu pegava tudo que eu podia Chegava em casa Ficava até duas da manhã Estudando Acordava oito da manhã No dia seguinte E tava lá de novo Ia pra escola Mas enfim Isso acontece em qualquer profissão O cara que faz ali Só pra cumprir tabela Só pra ter o diploma Ou sei lá o que Já chegou a ficar quantas horas Tocando no mesmo dia Cara, naquela época Eu cheguei a ficar umas quatorze horas Assim, porque no final de semana No final de semana É, não tinha Não abria escola Abria assim Pra biblioteca Tipo, pra É Coisas extracurriculares, né Então eu ficava normalmente Em casa estudando Sábado e domingo Eu ficava o dia inteiro Porque assim Tinha que assimilar Aquele material todo, né cara E eu vou te falar Tem uma parte do material Que até hoje Eu não tive tempo Eu não peguei É tanta coisa Um ano que Sim, sim, cara E Mas enfim Eu O lance do Do timing foi esse Eu voltei em 92 E aí logo depois O que eu queria completar É que assim Eu voltei Mas não cheguei aqui Estabelecido Aí que começou tudo, cara Aí eu comecei a dar aula Com meus primeiros alunos Tive uma época Muito complicada Ali entre os anos 90 e 2000 Que eu tive que trabalhar Com algumas coisas Extras Assim Eu sempre fui Muito interessado assim Em coisas de informática e tal Eu faço meu próprio website O da minha escola de música também Eu curto assim Essa coisa de Alguma coisa de programação Então Eu trabalhei um pouquinho Com isso também Assim Junto com as aulas E tal Pra coisa Pra conseguir Ter ali o Do dia a dia, né Cara E tal E depois Dos anos 2000 E pouquinho Pra frente Eu consegui realmente As aulas são uma coisa Que ajuda muito, né Cara Uma coisa dos alunos E tal Uma coisa que segura Assim Shows E workshops Outras coisas Vão somando Ali e tal Mas no meu caso Particular Assim O lance das aulas É que dá Aquela Aquela sustentação Básica, né Cara Isso é legal Mas vamos Voltar aqui um pouquinho Ali na Você falou comigo Que você voltou Com várias músicas Do seu CD Já prontas, né Sim Seu primeiro CD Que foi lançado em 94 É, acabou saindo em 94 94, é isso É, legal Então, mas Mas você chegou aqui Produziu o seu CD Todo aqui É, eu tenho outra História curiosa É, eu voltei e tal Eu tinha uma demo Eu cheguei a gravar demo lá Num Tascan De, inclusive um Tascan De oito canais Era uma coisa Novidade, assim Tascan de oito canais O meu irmão me ajudou A programar bateria eletrônica E tal Aí o baixo Eu programei também Gravei as guitarras, né Eu cheguei em Niterói De volta E naquela época A prefeitura Lá da cidade de Niterói Tava com um projeto Chamado Niterói Discos E, resumindo Assim, eles É, bancavam Tinha, né Tinha uma coisa É, você se inscrever E tal É, no caso Eu levei minha demo lá Fiz uma fina de inscrição E aí os Os aprovados Depois de um tempo Tinham, né É, sem custo algum O estúdio Enfim, todo o processo Até o CD É, físico, né E eu fui aprovado Né, o meu CD Foi E isso foi um grande incentivo Assim Pra eu ficar aqui Porque eu tava naquela ainda Pô, será que eu tento lá Nos Estados Unidos Ou fico aqui e tal Como aconteceu isso Eu vim naquela de Não sabia se ia voltar ou não Mas isso aí me segurou aqui Né, eu falei Poxa, eu tô com a oportunidade De, né De ter esse primeiro dia E fazer um CD Naquela época, cara De maneira independente Era quase impossível Assim Era possível Mas era uma fortuna Né Hoje em dia Tudo é muito mais fácil, né E aí Foi através desse selo da prefeitura Eu voltei no final de 92 Mas aí demora um pouquinho E tal Gravei em 93 E saiu no final de 94 Pois é Isso é legal, né Hoje Hoje a gente em 2015 Assim falando, né Então a gente olha pra trás Mais de 20 anos De carreira aí, né Alex Você hoje Com tudo Com tudo que você amadureceu Na sua carreira Na sua vida também, né Como pessoa E como profissional O que que você olha lá pra trás E você enxerga Ou então assim O que que você Vê de diferença Grande daquele Alex Pro Alex de hoje Ah, cara A gente vai aprendendo o tempo todo, né Eu continuo aprendendo A cada dia, né Você aprende alguma coisa Assim É É certo, né Que quando você é mais Jovem Você tem uma percepção Das coisas É Que te Te dá menos limites No sentido assim De você achar que você Pode alcançar O mundo do mundo Exatamente Pode alcançar o mundo inteiro E tal E eu acho isso muito importante Não é à toa Que a natureza Faz as coisas assim Porque é isso Que te leva realmente A Foi o que me levou Pelo menos Mas depois a vida Vai te mostrando Que você pode Não chegar lá Ser um novo Satriani Um novo Chimivai Mas você pode Fazer alguma diferença Na vida de algumas pessoas A gente tá até conversando Isso mais cedo Um pouquinho A gente foi almoçar e tal E hoje em dia Eu já fico satisfeito Em saber Que mesmo fazendo lá Meu trabalho de forma independente O seu trabalho instrumental Que tem um alcance limitado A gente não Música instrumental Não tá presente Nunca esteve Provavelmente nunca estará Nas grandes redes de televisão Não é uma música Que toque Nesses meios de mídia Mainstream Mas eu tenho certeza Por todo o feedback Que há Hoje em dia Com as redes sociais E tal Que eu atinjo Algumas pessoas E incentivo Algumas pessoas Com a música Que eu faço Emociono Algumas pessoas E Enfim Esse tipo de entrevista Que com certeza Vai Entusiasmar Algumas pessoas Isso aí pra mim Já basta Eu já Fico satisfeito De fazer diferença Independentemente Do número de pessoas Que eu atinjo E essa percepção Eu acho que é a coisa Mais importante Que mudou Lá do Alex De 20 anos De 40 e tanto Que é o caso agora Cara Legal demais Eu rir isso Eu fico muito Acho muito legal mesmo Enfim Diante dessa história O tempo foi passando Isso foi cada vez mais Você foi amadurecendo Musicalmente Isso aí É o que acontece Com todo mundo Todos nós Eu tava até contando Uma história Pro pessoal Alex Eu conheci o trabalho dele A primeira vez Que eu tive contato Com o Alex Martinho Foi aproximadamente Em 2001 2002 2003 Que foi Num CD Galera Que as cordas NIG davam Quando você comprava Um jogo de corda Então pra poder Uma promoção Na época Uma promoção Acho que tiveram Dois ou três Um negócio assim Foram três volumes Diferentes E o Alex Tava num desse primeiro Então eu fui lá Na loja Comprei um jogo de corda Que eu não conhecia A Cota Niga Ganhei um CD E fiquei conhecendo Alex Martinho Uma galera toda E sempre me impressionou Muito Alex Na sua forma de tocar Os temas Eu acho que Né Te dando um elogio Claro Mas você é um cara Muito bom pra criar tema Isso tá muito presente Nas suas músicas Olha eu fico muito feliz De ouvir isso Que cara É o que eu mais Tento fazer A minha maior intenção É essa Assim É a parte de composição Dá uma cara Pra sua música É Assim Eu não sou o cara Mais técnico Que há Entendeu Eu não sou Assim O cara com Mais feeling do mundo Mas A minha Que assim Você tem que ter um foco Claro Né cara E assim Eu acho uma coisa Muito importante Você perceber É assim O que você gosta De fazer E o que você sente Que naturalmente Tem um dom maior Pra fazer E Eu acredito Né Assim Pelo menos É a percepção Que eu tenho Que as pessoas Ao redor E a minha própria Auto Percepção Né Que essa parte Melódica e tal É uma coisa forte Que eu tenho Claro Claro que você pode melhorar Tá sempre melhorando Né A gente vai Fazendo As coisas Acontecerem Todo meio Interagem A gente vai melhorando Mas enfim Essa coisa Melódica realmente É o que eu mais Porque eu acho assim Cara Que você pode Isso Vem lá Da época Que eu era criança Que eu ouvia Os trilhos do Pink Floyd Ou dos Beatles Com meu pai Definidinho Você ouve um solo De Comfortablinambia Ou de Time E cara Fico arrepiado De falar Assim São aquelas poucas notas Que Te Levam assim A viajar Né cara Assim Você É que nem você Ler um bom livro Ou ver um bom filme Né Você Você não precisa De De técnica Né É uma coisa Mais mesmo De De Daquelas notas Certas Num lugar certo E isso Que eu tento fazer Desde sempre Mesmo no meu primeiro CD Que eu tava Muito influenciado Assim Pelaquele universo Anos 80 Shred Né Malmste E tal Tem algumas coisas Tem umas coisas técnicas Assim Algumas coisas paletadas De sweep E tal Mas mesmo no meu primeiro CD Cara Tem músicas como A Lenda Horizontes Todas elas Eu Tento focar E tal Isso O Satriani É um cara Que é uma grande influência E Se eu Pega um disco Tipo Self with the Alien Cara E ali é uma aula De como você pode Fazer música Sem um cantor E que E que cante Né Assim Ele consegue Substituir Não é à toa Que ele é o Cara Né Assim Em termos de popularidade Eu acho que ninguém é maior que ele Música instrumental Rock e tal O cara que toca Em grandes arenas E tal Aquela música que você escuta E depois você fica sujeando o tema Que também não é o cara mais técnico do mundo Né Embora tenha uma ótima técnica Entendeu o que eu quero dizer? É porque essa coisa da técnica Eu tô falando disso até porque tem uma garotada E eu já fui assim Né Que fica Não Tem que tocar 300 notas por segundo E não sei o que É importante ter uma boa técnica Pra você usar No contexto Que a música peça Assim Mas a técnica não tem que vir antes da música Não tem que vir antes da melodia Né E isso é uma coisa que O cara vai aprender mais cedo ou mais tarde Né Eu Eu fico Assim Feliz por ter percebido isso Logo Tem gente que demora um pouco mais Tem gente que talvez nunca perceba Mas É A grande questão é que Se você faz uma música Que as pessoas não consigam É Lembrar Não consigam Assoviar a melodia Eu acho que Você tá falando música só pra outros Guitarritos Assim Aí vira uma coisa mais de malabarismo Né Do que De música em si No sentido Musical Mesmo Uma vez eu tava lendo um livro Cara Que Eu lembro que Eu não lembro de quem foi essa frase Talvez você até possa conhecer Falando Que a música É aquilo que você chega Até as pessoas Você chega até as pessoas Através da música Agora a técnica É o que te faz fazer a música Pra poder construir isso Então a música A técnica Ela tá sempre servindo a música Não é isso? Isso é o objetivo Que deveria ser Né As pessoas acabam Invertendo um pouquinho Embolando Esse Né Mas você tem toda razão Sem dúvida Cara Assim você tem que Assim O meu maior objetivo É atingir pessoas que não tocam nenhum instrumento Legal E pra isso Cara Um cara leigo no instrumento Você pode tocar 300 notas Ou duas Provavelmente ele vai se emocionar Mais com duas Duas Né Não é isso? Você vai tocar Você quer fazer a sua música Só pra outros guitarristas Ou você quer fazer uma música universal E é assim que eu penso Isso é um toque muito legal pra galera Assim Que eu acho Uma coisa super importante Você ter falado E Você Tô me lembrando Que agora você tá falando disso Você tocou Cara Com um dos caras Eu lembro que ele falava algumas coisas Relacionadas a isso também Mas pra mim que é um dos grandes Foi É Vamos dizer que é Um dos grandes ícones aqui no Brasil Na história do blues Cara Que foi Seu Celso Celso Blues Boy Sim E conta um pouco pra gente Cara Isso foi um barato Cara Assim foi Eu sou muito grato Cara Que a vida me proporcionou Algumas experiências Que em alguns momentos Foram breves Mas Já Já Serviram Pra eu Ter o exemplo De como é Por exemplo Só pra resumir O lance do Celso Eu pintou o lance do Celso Eu era fã do Celso Cara De ir no Circo Voador Que é um lugar bem popular No Rio de Janeiro E o Celso Ele era tido como o rei do Circo Voador Porque ele tocava lá direto Sempre lotava E era uma galera insana Que curtia muito E eu fui a alguns shows do Celso Em outros lugares também Quando eu era garoto Eu tava começando a tocar E eu ficava na primeira fila ali Babando Cara Sabe assim Eu me amarrava muito No trabalho dele E anos depois Já tinha voltado o Ema Em 98 Aí veio um telefonema Do Fábio Lessa Baixista Que é um Grande amigo meu Inclusive ele tocou comigo Nos primeiros CDs Até agora pouco Ele tocava ainda comigo Mas depois acabou que A tribulação de profissionais Diferentes Acabou que Não deu mais pra conciliar Né Mas o Fábio Tô comigo quase a vida toda Eles começaram juntos Eu, o Rodrigo e ele Mas enfim Ele me ligou Ele já tava na banda do Celso E ele falou Cara Vai mudar a banda toda E tal E eu indiquei Né Você e seu irmão Eu e o Rodrigo Pra entrar aí Como guitarra E bateria Pra banda de apoio do Celso Falei Cara Sabe quando você fala assim Claro Vamos lá E não teve nem a audição Foi uma onda assim Que ele indicou O empresário Já conhecia a gente Ele já tinha lançado Meu primeiro CD Enfim É um estilo muito diferente Mas ele sabia que Enfim Ia segurar a onda e tal E a gente já foi Cara Pegou uma fita cassete Com repertório Tirei tudo lá e tal E a gente já chegou Pra ensaiar com o cara E aí a gente fez Esse trabalho com o Celso Durante Foi de 98 Até final de 99 Foi quase um ano e meio Contando o período inteiro E foi a experiência Que eu tive Pelo menos até hoje A gente nunca sabe O que vai acontecer pra frente Mais próximo assim Do mainstream O Celso nessa época Não estava no auge mais Mas a gente chegou A tocar cara Pra públicos assim De 8 mil pessoas A gente abriu Um show do Robert Cray Lá no Rio Numa das maiores casas Tem lá Hoje em dia Acho que é City Bank Hall Na época era Metropolita E foi assim Uma experiência maravilhosa Maravilhosa assim De você Porque com o instrumental Provavelmente eu nunca vou fazer Só o Satriani Que faz um show Instrumental pra 8 10 mil pessoas Então assim Foi uma experiência Muito bacana A gente rodou o Brasil Quase inteiro Então Foi uma experiência De viagem De você ver Como é que funciona Você tá ali dentro Como é que funciona Uma tour Como é que não é Só glamour Muito pelo contrário Que as pessoas acham Que não Cara eu quero Viajar tocar Eu vou te falar Assim que Tem um monte De questões Que te faz Pensar pra caramba É isso mesmo É hiper cansativo Entendeu Tem um monte de situação Que você vai tocar Com som Péssimo Que não tem estrutura Enfim Tem shows melhores Tem dias que são melhores Que outros Mas Não são tudo flores Mesmo Aliás nada é A gente normalmente Só vê Quando a gente vê Uma banda de sucesso A gente imagina Só a parte bacana Então é por isso Que eu gosto muito De ler biografia Eu já li a dos Lash Que é muito interessante Tô lendo agora A do Queen no momento Porque eu acho Muito legal Você ver Cada um tem uma história Mas todas elas Envolvem muita dificuldade E você vê Como é que Enfim Não é só glamour Muito pelo contrário Então eu tive essa experiência E isso Foi breve Foi um ano e pouquinho Se eu gostaria De voltar a viver isso Eu vou te falar Não sei Ia depender Da circunstância De com quem E hoje em dia Eu pensaria Um pouquinho Assim Em termos assim De largar tudo E ir pra estrada Teria que ser uma coisa Porque eu tô te falando É como que hoje em dia Tenho família e tal Enfim As coisas mudam um pouquinho Mas tive essa experiência Tive uma banda No começo Dos anos 2000 Ali 2003, 2004 Que a gente assinou Com um selo Que era distribuído Pra Universal Gravou um clipe Então tudo isso aí Foi um clipe Que eu gravei na vida Legal Mas assim Foi uma experiência Eu senti como é que é Como é a produção E agora Mais recentemente Tive essa experiência Dos DVDs Enfim Logo depois Só pra Pra gente se situar Novamente No começo Dos anos 2000 Eu comecei a fazer o trabalho Com o Sidney Carvalho Isso é um ponto importante Eu tive dois caras Assim na minha vida Que Fizeram a diferença O Marcelo Gomes Lá Na época do EMAI Que me incentivou a ir E tal Enfim E ambos mais velhos Gozado O Sidney Também é um pouco Mais velho que eu E eu conheci Lá na EMAI Ele tava Ele tava na turma De março Quando eu cheguei lá Em setembro Ele já estava lá A gente chegou a fazer Algumas coisas juntos Lá e tal Mas não fomos Amigos íntimos Lá não Tinha muitos brasileiros E tal Mas eu conheci Bem até na época E tal Quando eu lancei Meu primeiro CD Eu mandei Eu vi que ele escrevia Ele fazia reviews Pra uma revista Sim E eu mandei Pra ele Né Voltei a ter contato Com ele e tal Aí ele mandou O telefone dele Me ligou Enfim A gente voltou A se falar A gente fez um show Com as duas bandas A minha dele Em 97 No Rio E aí em 2001 Quando eu lancei O meu segundo CD Evolution Que foi independente Não foi mais Pra internet Foi só aquele primeiro ali Ele tava lançando Um CD dele Chamado Riding Over the Edge E a gente se falou No sentido de fazer Alguns shows juntos Tipo assim Ah vamos divulgar Vamos ler esforços Né E ele fez a diferença Na minha vida No primeiro momento Me abrindo as portas Lá em São Paulo Um cara muito influente Né Uma pessoa maravilhosa E tal Eu conhecia muita gente Em São Paulo E tal E ele me chamou Em 95 Cara Eu tava com esse primeiro CD Né Pô vem em São Paulo Eu nunca tinha ido em São Paulo Falei Pô vou Né E tal Eu fui lá A gente deixou em algumas lojas Com as signações Eu conheci algumas pessoas E aí depois eu passei Todo ano Eu fui a Expo Music Desde 96 Até Enfim Nunca deixei de ir A nenhuma Expo Music Mais 19 anos Exatamente Se contar mesmo De 96 até 2015 Dão 20 anos É verdade São 20 anos de Expo Music Então só isso aí Já são 20 anos É bizarro É muito tempo Eles falam assim Cara tá ficando velho E tal Mas assim O que as pessoas Às vezes me perguntam Pô Alex Eu tô com trabalho Só pra abrir um parênteses Eu recebo muita mensagem Em box Pô cara Tô com trabalho Como é que eu faço Pra divulgar e tal Que eu falo Cara Vá na Expo Music Porque lá é meio que Um resumo do mercado Né Tô falando do mercado Assim Das empresas Né Das indústrias Dos importadores Enfim E vai conhecendo as pessoas Que Assim Uma coisa é certa Você pode tocar a guitarra Hiper Super bem Pode ter milhares Milhões de acessos No YouTube No Facebook Curtida da página O que for Mas se você Não for ali Num cara a cara Conhecer as pessoas Apertar a mão Vai ser muito mais difícil Você conseguir Sair do seu quarto Entendeu o que eu quero dizer Assim Nada substitui O olho no olho O sorriso Você tá ali Dá um abraço Enfim As pessoas falam assim Tem uns caras que Não Porque Tem uma panela disso Ou panela daquilo Assim A gente gosta De justificar Às vezes Uma dificuldade Que a gente tem Ah pô Mas é uma panelinha E tal Cara Em qualquer profissão Se você não Se socializar Não conhecer pessoas Você não vai conseguir nada E na música Não é diferente É a mesma coisa Mas tem uma panela Da galera Que faz gravação Em estúdio Cara Os caras pelo mérito Estão ali fazendo Fazem bem É justo Estar ali fazendo Você quer estar ali também Você vai Conhecendo pessoas Vai mostrando O seu trabalho Humildemente Sem querer Tomar Lugar de ninguém Você não quer tomar Lugar de ninguém Você quer somar Esse que é o objetivo Sempre Somos colegas de profissão Exatamente Você quer estar somando Você quer estar abrindo O horizonte O que eu quero Com Lançando um CD novo Ou qualquer trabalho Que eu faça É abrir o mercado Para todo mundo Não só para mim Entendeu? Se todo mundo pensasse assim As pessoas sempre vejam assim Não Mas o cara Acham que você crescer Está roubando O espaço De outra pessoa E não é assim Necessariamente Você pode ajudar A todo o mercado A todo o meio Crescer Onde é que eu estava Eu estava falando Do lance do Sidney Eu falo demais Eu estava falando com ele Cara O entrevista vai ter Duas horas de duração Vamos lá O Sidney Ele me mostrou Esse pessoal Lá em São Paulo E foi isso que aconteceu Exatamente No primeiro ano Lá de Action Music Conheci Dois caras Que não me deram Muita ideia Como é normal acontecer Cara Você chega Provavelmente um garoto Que fala Pô aqui meu CD Não sei o que Legal As coisas não acontecem Nada na vida Acontece tão rápido Se acontecer Você tem que desconfiar Entendeu? Porque não é assim Que funciona Certamente Enfim Lá para o quarto ano Que eu fui na Action Music Eu consegui um apoio Na época da Fernandes O Sidney também estava Ele conheceu o cara E aí foi indo Cara E essa coisa do apoio Também por si só Muita gente fala Pô Alex Como é que eu consigo Endorse Não sei o que É assim Primeiro tem um trabalho Bem apresentável Você sendo Uma pessoa Porque assim O que as empresas Querem De um cara que endossa Eles não querem O melhor cara do mundo Que toque Necessariamente Claro que se vier isso No pacote Melhor ainda O cara é um cara Que represente O cara está falando Da marca Se o cara não sabe Se expressar Se o cara é grosseiro Se o cara é arrogante Não vai servir Para estar vestindo A camisa de alguma empresa Entendeu? Com toda certeza Então é uma soma De tudo E só isso aqui Você ter O apoio Também É o conjunto De tudo que tu faz Não vai Uma coisa só Não faz Tua vida É o conjunto Da obra Mas enfim O Sidney Foi esse cara Que O Marcelo Me ajudou Abriu a porta Quando fala ajudar As pessoas Têm a impressão Que é alguém Que carrega no colo Não É a pessoa Que te mostra A oportunidade E se eu não tivesse Estudado o que eu estudei Se eu não tivesse Feito as relações Que eu fiz Claro Eu estou falando isso É porque É muito fácil É o mais comum Das pessoas Às vezes Que não conseguem Chegar num tal Lugar Tentar depreciar Ou tentar Achar Coisas Obscuras Enfim Do que fazer É muito duro É muito difícil Você ralar E você conseguir Chegar a algum lugar Mas enfim O Cisney É meu amigo Muito grande Até hoje A gente fez um trabalho Depois juntos Então depois que a gente Começou a fazer esses shows Do Evolution E do Riding Over the Edge A gente começou a compor Algumas músicas O que originou o primeiro CD Intensity Em 2004 Um CD da dupla Com o Rodrigo E com o Fábio Lessa Meu irmão sempre Tocou E logo depois Em 2006 A gente fez o Intuition Em 2008 A gente lançou um DVD Que é uma coletanha Dos dois CDs Tem um monte de participações legais Esse foi o primeiro DVD Que eu gravei na vida Aquele DVD foi maravilhoso O Double Vision DVD Maravilhoso A gente fez um concurso Que foi muito legal O Cisney já esteve aqui Também ensinando Eu acho que em 2011 2012 Ele já esteve aqui Ensinando umas coisas também Uns pedaços do solo dele Do DVD da época Então assim Muito legal Eu me lembro Eu assisti esse DVD Convidaram muita gente O Edu O Roger Você vem num palco Quatro guitarristas Bom serviço Bom demais Não cara Vem de novo aquele lance Que eu estava te falando Que é o objetivo maior Pelo menos meu É poder estar Incentivando E poder estar Dando exemplo bacana Para outras pessoas Que estão vendo É uma escada A gente tem um cara Que a gente olha assim Que admira E você sabe Que tem sempre alguém Que vai estar Também te admirando E isso move A corrente bacana A corrente do bem Ali né E já que a gente está falando Dessa coisa de DVD Que você comentou aí Teu primeiro DVD O pessoal muito Te ajudou Veio esse Depois você gravou Um outro em 2012 Então em 2011 Eu lancei na internet Em 2012 Eu gravei O show foi em 2011 É um show No teatro municipal Em 2011 Eu lancei um CD Depois do trabalho Com o Cisne Eu lancei Um novo CD solo Chama Universo em Mim E aí Eu fiz um Esse CD Eu fiz Com arranjos E ele foi todo Composto Para a guitarra Estar lado a lado Com uma orquestra De cordas Então Ficou Uma coisa Que eu queria fazer Há muitos anos E está aí Mais uma vez O lance da escada Como é que Toda hora vem Nos anos 80 Eu vi um show Do Robertinho no Recife Passou na TV aberta Na época Em um show Acho que é Rapizódia Rock Ele tem um álbum Que tem esse nome E o show Era desse disco Sim, sim Que era um show Que era de guitarra Instrumental E com orquestra Era uma orquestra completa Se não me engano E isso me impressionou Falei Cara Que máximo Um dia Mas era inatingível Para mim Um dia Quem sabe Eu consiga Isso foi 87 Ou 8 Deve ter sido Então 20 e poucos anos Depois eu consegui Você vê Muito tempo depois Eu Também Eu não teria Teoria E experiência Para escrever Eu escrevi todos os arranjos Você mesmo Sim Eu fiz todos os arranjos O universo em mim Eu fiz Tudo Em termos de O que cada instrumento Vai tocar E tal Foi um desafio animal Mas eu gosto de desafios A gente cresce nos desafios Está aqui Está sendo um desafio Chegar Gravar Faz aulas E fazer Sempre a gente se desafia E isso Faz a gente crescer Mas enfim O DVD Foi logo depois E aí eu levei Um quarteto Não deu para levar Uma orquestra inteira Ficaria muito caro É um trabalho independente Eu levei um quarteto De cordas E gravei no Teatro Municipal de Niterói Que é um lugar lindo E esse DVD está Totalmente disponível No YouTube E eu coloquei No meu site também Uma forma que você pode Baixar os MP3 Do show Pode baixar tudo Está tudo disponível Eu abri Preferi não fazer A mídia Eu chamo de DVD Mas eu não fiz o DVD Em si Eu chamo de DVD Só para ter uma referência Claro Você fala DVD O cara já tem a referência De que é um show E tal Mas ele nunca saiu Em DVD Eu chamo de Alex Martinho 20 anos de estrada Isso que é o nome que está lá 20 anos de estrada No Teatro Municipal de Niterói Então se você buscar Assim lá no YouTube Vai achar No meu site também tem Que é alexmartinho.com.br E essa experiência Foi tão legal Mas não envolve nada novo Foi assim Eu peguei músicas Inclusive o Cisney Participou também Eu peguei músicas De todos os meus CDs solo Algumas com o Cisney Foi uma coletânea Da minha carreira inteira Que está lá ao vivo No Teatro Municipal E agora eu estou lançando Esse DVD Mais Está nesse momento Cara eu botei no ar Eu botei no ar Há menos de um mês atrás Alex Martinho Na Toca do Bandido Que é um estúdio clássico Lá do Rio Eu estava procurando um lugar Que eu falei Cara eu não gosto De repetir fórmula Porque mais uma vez O nosso desafio Você não cresce Se você faz sempre a mesma coisa Exatamente Então Qual foi o Eu busquei o inverso Eu fiz um show com Sei lá Dez caras rampais Quarteto de cordas O Gustavo de Pado Que é um cara Que eu admiro muito Toca muita guitarra Eu tive a honra De ter ele Tocando comigo Nesse show ali Fazendo a guitarra Que tem um monte de guitarra Muito bacana De base e tal Ele fez Fez alguns solos Enfim Ele está participando Comigo lá desse show Tem o Cisney Participou Baixa o batera Enfim Tem uma quantidade De músicos bem grande Tem o participante De pianista Tem violão clássico Tem muita coisa No DVD Do municipal Aí logo depois Eu falei Cara Qual é o próximo passo Eu estou numa época Eu sempre ouvi blues também Mas eu estou numa época Eu estou de uns anos pra cá Ouvindo mais E estudando mais blues Que é que eu comecei Lá na frente Quando eu falo Na frente Não que seja melhor Ou pior Mas em termos assim De técnica Eu comecei tentando ser O Malmste O Satriani O Van Halen O Steve Vai E aí depois eu vi Caraca Que eu tinha uma ideia Idiota Como A gente tem várias ideias idiotas Quando é mais novo A gente continua tendo algumas agora Mas enfim Quando é mais novo A gente é mais inocente Eu tinha uma ideia Cara Idiotíssima Que eu estudando Essas coisas Muito Difíceis Né Paletada Alternada Escalas Velocidade da luz E tal Eu automaticamente Fosse conseguir tocar um blues Porque na minha cabeça Eu falava assim Pô O blues é lento É Né Então assim Se eu conseguir tocar Essas coisas rápidas Eu achava Né Que se fosse tocar blues Ia Pô Ser moleza E na primeira Belanemai Que o cara me falou Cara Senta aqui Vamos tocar um blues Professor Foi um fiasco Foi uma Uma bosta Assim Porque não vem nada É outra linguagem É que nem falar japonês Ou falar inglês Ou falar alemão E não tem Não tem mais difícil Ou mais fácil É uma coisa E é outra Mas eu só tive essa percepção Quando tu tem que levar Uma espancada na vida Pra fazer Caraca Que papelão E aí lá no próprio Amai Eu comecei a estudar um pouquinho Mas não dá pra estudar tudo Num ano Mas enfim Eu sempre gostei muito Do Steve Vogan Do Gary Moore Inclusive o Gary Moore Tem um lance De uma pegada Que também toca Mais nota Do que a maioria Dos bluseiros Então ele tem mais a ver Até com o que eu curto Mais uma vez O lance de você Buscar o que você Tem mais Naturalidade em fazer Com certeza Você não vai tentar Você pode até admirar um cara Mas você não vai Você tem que ter a noção Do que que Você Vai chegar Ou não vai Sentindo Testando O que você Faz com um pouco Mais de naturalidade A sua natureza Você tem que respeitar A minha natureza É mais Gary Moore Que o Steve Vogan Aí eu tenho estudado Os dois Tenho estudado Um monte de outras coisas Atualmente E aí eu falei Cara o grande desafio Agora então Já que eu fiz um CD Com um DVD Com 300 caras É fazer um com três Eu vou fazer um trio Cara Que é uma coisa Que é um desafio animal Você colocar a guitarra Baixa e batera Você tem que arranjar A guitarra de uma maneira E uma grande influência E se preenche o som Pô Mas aí é outra coisa Você tem que E uma grande influência Para esse trabalho Da Toca Foi o Andy Timmons Que ele tem feito Os últimos CDs dele Nesse formato O Resolution O Sgt. Peppers E tal Então eu usei Como referência Falei Cara Vamos fazer alguma onda Alguma coisa Nessa onda assim Do trio E aí Esse A diferença principal Desse DVD Da Toca É que As músicas São todas inéditas Eu não Já que eu já tinha feito Uma coletana de tudo Passado Ele é totalmente Então É como se estivesse lançando Um CD novo Né Só que é um CD Gravado ao vivo Que tem as imagens Lá também Você pode ir lá E assistir Ter essa Essa oportunidade De assistir a gente No momento da gravação Tá tudo lá Sem overdub Sem nada É o jeito Que você chega lá E toca Tocou ou foi? Eu, o Jorge Matias No contrabaixo E o Rodrigo Martinho Na bateria E tem uma participação especial Teve participação Teve Aqui no caso Eu tô com uma banda Lá no Rio Chama Rio Rocks Que é uma banda que Quando a gente montou Era uma banda É ainda né Uma banda de tributo A gente faz tributo Ao rock de arena Então tipo White Snake Essas coisas que eu já tocava Dele lá de trás Que eu curto Van Halen Bon Jovi Europe Essas coisas todas E ele é muito bom O Gus Monsanto É um cara top Inclusive É um cara que Já morou lá fora Já trampou com um monte De bandas internacionais É um cara que tem Um talento absurdo Com certeza E aí a gente montou a banda Fez vários shows E eu falei Cara Vou encaixar alguma coisa Eu tinha algumas Algumas bases prontas lá Algumas letras também Eu gosto muito de escrever E tal Ler Uma coisa puxa a outra E aí eu tinha muita coisa Em português Eu gosto muito de Vem as coisas Eu vou escrevendo Eu chamei o Gus Lamatage Lá na escola Falei Cara Vamos tentar fazer alguma coisa E aí eu mostrei pra ele As bases E ele saiu cantarolando Em cima cara Assim com uma Naturalidade Porque o talento É talento Aí eu fazendo Ele cantarolando Eu registrei tudo E cara Foi basicamente Assim A primeira linha De vocal Que ele foi cantarolando Sem letra ainda Só a melodia Foi o que ficou Na versão final Que era muito bom O que saiu ali Então a gente fez Cinco músicas Aí depois eu Eu traduzi pro inglês Ele fala inglês Muito bem Bem melhor que eu até Porque ele morou Muitos anos lá Então eu mandei pra ele E fez a revisão Acrescentou uma coisa ou outra E aí eu aproveitei Pra botar como um bônus Nesse DVD meu Mas no fundo É um trabalho meu também Quer dizer Das letras Tem todo o contexto De estar num DVD meu E aí tá lá Disponível também Mesma forma Tá no YouTube É só buscar lá Alex Martinho Na toca do bandido Ou no meu site No site Tem a possibilidade De baixar também os MP3 Eu coloquei algumas transcrições Tem dividido também No teu canal Tem Tem dividido Música por música Se quiser assistir Só umazinho ou duas Enfim Tá tudo lá Galera DVD tá muito legal Vocês peguem do início Até o final Que vocês vão gostar muito Que ficou muito bom E tem umas músicas Que eu apresentei aqui Nas aulas também Que vão estar aí no ar Do Gestão no ar A gente vai falar disso Daqui a pouco Então pra galera acessar Youtube AlexMartinho.com.br Acha tudo isso Tá Isso aí Só me adicionar lá A minha página Eu acho que meu perfil pessoal Já tá cheio Mas é só adicionar a página Alex Martinho no Facebook E lá AlexMartinho.com.br É o site Legal Alex eu queria te perguntar Uma outra coisa também A gente vê Você falando aqui Uma alegria de falar do teu trabalho Isso é muito legal Muito bom de se ver Mas você é um cara Que você também tem uma responsabilidade Muito grande Porque lá no Rio de Janeiro Na sua cidade de Niterói Você tem uma escola de música Essa responsabilidade De trazer a música De trazer as pessoas Pra dentro da música De De certa forma Salvar vidas também Eu queria que você falasse Um pouco disso pra gente Falasse um pouco do teu espaço Lá também Da sua atuação Como professor também Pô cara É Tem tudo a ver Né Jun É tudo uma São diversas maneiras Que eu tento Fazer diferença Na vida de outras pessoas Sim Né É Com as aulas Claro que é um trabalho Óbvio Mas é mais do que justo Você ser remunerado Pelo que você está fazendo Você precisa sobreviver Né Mas Eu fico muito feliz Em Poder estar vindo espaço É um espaço diferenciado Não é um espaço enorme Lá em Niterói É uma sala comercial São São duas salas Comerciais Amplas Né Tem uma que é um auditório Que a gente faz Apresentação dos alunos Eu trago alguns artistas de fora Alguns workshops Já foi muita gente Vini Moore Sim Já foi lá na escola Vini Moore O George Lynch Sim Nossa cara O Andy Timmons Eu levei no teatro No caso Foi um caso Que realmente precisaria Um espaço maior Mas Isso de você poder trazer Eu produzo também Isso é bacana cara Legal Você poder produzir os eventos Eu levei o Rick Furlani Na semana retrasada lá A gente fez um show juntos E tal E eu tenho o maior prazer De receber os caras Assim Assim Você está podendo Mostrar Para todo mundo da área Lá não só de Niterói É muito antes do Rio também Legal Porque a escola é bem no centro E é muito próximo das barcas Que é um dos principais Meios de transporte Entre Rio e Niterói Sim E frente ao terminal rodoviário Então tem É um fácil acesso O bom tem Niterói É mais perto Um pouco pra mim Eu não quero Assim Não tenho o intuito De ser um empresário E largar minha carreira Porque é aquele negócio Você Começa a crescer demais Cara Claro Claro que você pode Ter sócios Mas assim Eu fiz de um jeito Que eu consigo administrar Manter a qualidade Lá da escola Os professores São todos meus amigos Assim O clima é super familiar Como eu sei que aqui é Pelo que eu digo Dois dias que eu estou aqui No Cifra Club Gravando e tal E eu já vi Como aqui funciona E eu acho que o clima Que você está trabalhando Ou estudando Ou fazendo qualquer Tipo de De trabalho Né cara É O clima faz muita diferença Cara Então lá assim O aluno que chega lá Ele pode ter certeza Que vai ser parte Assim de uma família Assim sabe E isso faz muita diferença Eu tenho certeza De ser que você está falando Até pelo Pelo que a gente estava conversando Né De alunos Ex-alunos seus Que hoje São professores Sim Vários Sim Eu Quando eu vejo Que o cara está apto A Isso é natural também Sabe assim Não é uma coisa que Que nada que não é natural Cara Eu acredito né Nisso demais Assim Eu acho que Que as coisas Vão interagindo Na vida Né E Tem uma coisa Que é Parte destino De cada pessoa Né E parte É É você Sonhar Ou pensar E correr atrás Daquilo ali Então a soma disso Do destino Né Quando eu falo Destino é a natureza Ali que interage Com as coisas Né Mas você Focando E vislumbrando E tal Você constrói O seu meio Né Então Esses caras Foram meus alunos E hoje São lá professores É o mérito total Deles Na verdade Não é meu mérito O cara Eu só fui Mais uma vez Não carreguei Ninguém no colo E eu Eu dei o Eu abri a porta E dei o caminho Mas tem muita gente Que na verdade Não enxerga Às vezes Enfim A roupa não tá pronto Pra enxergar Ou Ou acaba Bobeando Ou acaba Às vezes É muito chato Cara Eu vejo uns caras Super talentosos Eu já tive alguns alunos Assim Que eu falo Cara O cara Tem tudo pra ser Assim Top máximo Aí os pais Não dão apoio Vetam Entendeu E Enfim Tem os dois lados Né Cara E tal Bom Eu faço minha parte Mas lá Assim Quem chegar lá na escola Eu vou lá conhecer Eu vou lá ser aluno nosso Pode ter essa certeza Cara Que o clima E as condições De estudo Material Vai ser o melhor possível E tal É uma porta ali Que eu tento abrir Pra todo mundo Legal Agora falando do Alex Professor O Alex pessoal Vai gravar duas aulas Pra gente Não é isso Alex? Sim Uma aula Falando da Ensinando um solo Da sua música Fast One Isso Que tá no novo DVD Terceira faixa Se não me engano Do novo DVD Sim E também uma aula Falando sobre Criação de temas Em cima da Escala Dominante Isso No caso Eu vou mostrar Algumas possibilidades Em cima do acorde Dominante Algumas possibilidades De escala Em cima do acorde Dominante Bem legal Então É uma coisa bem a ver Com blues Blues rock Rock clássico Enfim Acorde Dominante Tem em todos os lugares Jazz Enfim É bem importante E Alex Conta um pouco pra gente Quem são as empresas Que estão te acompanhando Nesse momento Agora Tá A NIG É a que tá aqui Também como Co-patrocinadora Desse quadro e tal Então eu vou começar por eles Me apoia há muitos anos Desde o início É na verdade eu entrei A empresa tinha Um ano Um ano A empresa A empresa foi Foi fundada em 2001 Se eu não me engano E eu entrei Na virada pra 2002 Enfim Alguns meses depois Legal E começou só com cordas E é uma coisa legal lá Que a gente ajuda A desenvolver E isso Parceria tem que ser isso Tem que ter Os dois lados E eles sempre As cordas E depois os pedais Eles vão mandando A gente vai dando As sugestões As críticas Quando é o caso E eles vão melhorando Enfim Todo mundo Que é parceiro Da marca Tem um pouquinho Ali de dedo No resultado final Então o primeiro pedal Que saiu foi o Amp Simulator Que é um pedal Maravilhoso É aquele pedal Assim cara Que se eu tiver Que ir pra um lugar Que eu só possa Carregar um pedal Eu vou ter que fazer um show Com um pedal só Ele vai Eu vou sentir falta De algumas outras coisas Um delay Que eu gosto Mas ele já tem ali Um drive excelente Um boost Pô Já tá ali E ele tem as simulações Você casa bem Com qualquer Amp Enfim Mas eu uso as cordas E pedais Então desde lá De 2001 2002 Até hoje Ter outras parcerias Algumas mais recentes E outras mais novas Então resumindo De guitarras Eu uso Enes H-Nin Uso algumas outras guitarras Também Não é uma coisa De exclusividade E tal Que isso é muito legal Né cara Que assim Você No teu DVD mesmo Você agora usou Eu faço questão De usar as H-Nin Não é porque o cara Me deu Ou me dá Algum tipo de apoio Enfim É porque eu gosto As pessoas pensam assim Ah mas Cara O cara Usa tal Marca Então Ele vai dizer que é bom Mas é o contrário Que acontece Eu só uso porque é bom Porque eu não preciso Depois de 20 e tantos anos Eu Modéstia para a hora Eu posso comprar Minha corda Se eu quiser comprar Então eu compro Eu posso comprar um pedal Inclusive eu tenho outros pedais Também não é exclusividade Né Então assim Eu só uso Porque realmente é bom Funciona bem É do mesmo nível De qualquer outra coisa Que eu Que eu pudesse usar Entendeu Tipo assim Você pega um pedal deles Quasquer Cara Assim E Claro que você pode Óbvio Eu tenho outros pedais Você pode preferir Em algumas situações Um outro pedal Tal e tal Agora Pode ter a certeza Que é um pedal profissional Que vai te dar um som Profissional E tal Vai depender do gosto pessoal De que tipo de música Você toca Mesma coisa A guitarra Eu uso as aganinhas Assim Se eu tiver que levar Uma guitarra só Que foi o caso Eu viajei pra cá Eu moro no Rio E tal Tô aqui em Minas agora Eu levo Eu trago as aganinhas Porque ela assim Ela é um É um Me dá tudo ali Um pouquinho de cara timbre Que eu possa precisar e tal Mas uso Agora tem algumas de Les Paul Tem algumas de Fender Stratto também Que Preciso a gente ter esse lance de blues É legal É Você ter essa Com certeza Cabo de Santo Ângelo Eu uso há alguns anos Enfim Nunca Me deixaram na mão Olha nada disso Nunca me deixaram na mão Porque se você começa a deixar na mão Você para de usar Entendeu? Então são cabos de alta qualidade também Eu uso o captador de Sérgio Rosar Não todos os captadores Por exemplo Nessa guitarra branquinha Que eu vou usar aqui nas aulas Né É O captador do braço Que eu uso bastante Daquele timbre um pouco mais extrato E tal É o Sérgio Rosar Que é um cara Que é tipo uma É um luthier de captador É muito legal De alta qualidade É Eu uso Isso é uma parceria mais recente Um pouco Os amplificadores Albion Eu trouxe o Caçula É o menorzinho Né Que para 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 essas aulas do Cifra Club Né Que ele é um pouco mais fácil Para transportar e tal Mas tem outros também da linha É uma marca muito bacana Não é tão conhecida ainda No Brasil Né É uma marca Fundada pelo Steve Greenwood Que é um cara Que trabalhou na Marshall Por mais de 20 anos E tal Depois trabalhou na Vox Também E fundou essa empresa Então o cara É um projetista Na verdade Projetou Alguns amplificadores clássicos Da Marshall e tal E aí eu estou usando Esses álbuns Eu gosto muito do som de Marshall E eu uso Os amplificadores deles Que tem mais essa característica Né E acessórios PowerClick Tem uns acessórios Também que me acompanham Esses aí são os meus Os meus apoios Todo pessoal que te acompanha Né Isso Agora Alex Eu não posso deixar de comentar Cara Um negócio muito legal Né Você estava falando das cordas Eu me lembrei Que quando Eu me lembro que Um bom tempo Você usou cordas Era o 8 Né cara Eu já vi umas coisas suas Assim E galera Como é que pode né Como é que pode Olha só Isso eu acho que vai junto Ao que você estava falando A respeito do blues Também Da pegada Daquela coisa Hoje você está Na pegada mais blues Hoje você está usando 010 010 Mas foi uma mudança Bem passo a passo Então quer dizer O cara usou 08 Passou por 8,5 9, 9,5 Passei por 8,5 Sim E agora está usando 10 E assim Eu falo isso Eu falo isso porque Depois que você se encontra Né É difícil você ter aquela mudança Por exemplo Eu não consigo tocar Com outro calibre A não ser 0,9 Sabe 010 Minha mão pesa Para dar o bend Parece que tem um peso Ali em cima É a minha também Mas Como é que é essa mudança Conta para mim Eu ainda estou me adaptando A 010 É assim Eu usei 8 Durante um período Assim Realmente Para o que eu estava tocando Para o que eu estava tocando na época O Malmes Se não me engano Ele usa 8 Ou usava Pelo menos Usou Ele usava Nessa época Ele usava E realmente assim Você está começando E não tem tanta Referência de timbre E realmente facilita Para os bens Você não tem a mão tão forte Enfim A 08 Era bem cômoda Para mim naquela época Por esses motivos todos E eu não estou dizendo Gente Pelo amor de Deus Também Que quem usa 08 Está errado É não Nada a ver É assim O que acontece Assim Só para explicar Que é uma coisa Bem fácil de provar A corda sendo mais grossa Ela Na verdade Por ter mais massa Ela vai vibrar E empurrar Vai ter um som mais forte Sim Na verdade vai ser É só fazer o teste na guitarra De qualquer guitarra Sustenta Toca na misinha Uma nota lá Toca a mesma nota lá Na corda C Ou na corda Sol E você vai ver A diferença de timbre É a mesma nota Mas ela soa Muito mais magrinha Na corda Mi Independente do calibre Que você está usando Então assim É uma questão De custo-benefício Vamos colocar assim De tocabilidade Maior custo-benefício De tocabilidade Versus timbre Né Assim A 8 Tem mais tocabilidade Principalmente Quando você está Começando a tocar e tal Mas ela É fato Que ela tem menos timbre Do que a 10 Que tem menos timbre Que a 11 Ou que menos timbre Que a 12 Mas assim Eu tenho certeza Que eu nunca vou chegar A usar 12 11 não sei Mas 12 eu sei que não Cara Não vai dar Não tem É engraçado Mas assim Mas quem tem mais timbre Tem Não é inegável Claro que também Até coisa de estilo Quanto mais distorção Você usa Menos aparente Fica essa diferença Do timbre Né Assim Se você usa menos drive Que é uma característica Do blues Por exemplo Você usa pouco drive Isso fica mais gritante A diferença De um calibre Mais Mais fino Para o mais grosso Né Então assim Eu usava 8 Depois foi 8.5 Da Dario Tem 8.5 Né Eu usei da Dario 8.5 Uma época Quando eu cheguei aqui Voltei do Emaio Eu usava 8.5 Já Né O meu primeiro CD Eu gravei com 8.5 O Alex Martins 8.5 da Dario Aí Depois eu passei a usar 9 Quando eu entrei na NIG Eu já estava usando 9 Aí eu usei 9 Em um bom período Lá na NIG Aí depois o Sidney Carvalho Lançou um modelo Signat Ele está 9.5 Que lá fora é uma coisa comum Né E tal E ele O cara Bem antenado Que é né Falei Cara Vamos trazer isso Para o Brasil também E tal Que muitas empresas Nem trazem É verdade Enfim Aí ele Ele trouxe E aí eu comecei a usar 9.5 Que é assim É um jeito de você Não ir direto Da 9 para 10 É bem É uma mudança radical É duro Muita diferença E você lá 9.5 Você tem esse meio termo Né Que é bem legal Eu usei anos 9.5 E de um ano para cá Eu estou usando 10 E eu te digo Que eu ainda estou me adaptando O que acontece É Tem um pouco mais de timbre Que é assim Vai mudando um pouquinho A cada calibre né Realmente é difícil Para os bens A mão cansa mais rápido E tal Mas eu vou te falar Sendo que eu te falei Igual a desafio É um desafio para mim E me obriga A estudar mais No seguinte sentido A 9 Se você fica Às vezes acontece comigo Como acontece com todo mundo Tem uns dias que eu tomava Tribulato Com coisa de família Às vezes viagem Não sei o que Você não vai tocar todo dia Às vezes tem dias Que eu não consigo pegar na guitarra Exatamente Com a 10 Cara Se você fica sem tocar Uns 3 dias Meu irmão Quando você pega de volta É Olha É duro Meu irmão Para 9 Você consegue ficar Uma semana Sem tocar Claro que você sente Um pouquinho Quando você volta Mas Você sente menos Um pouco Então assim De estar usando 10 Me obriga A estar ali estudando mais Mas às vezes eu falo assim Cara Quando a mão cansa Às vezes acontece No meio do show instrumental Que é muito bem De muita coisa Às vezes eu falo assim Pô Se eu estivesse usando 9,5 aqui Nesse momento Do show Eu ia estar falando Uns vibratos Que eu gosto De falar uns vibratos Fortes né E quando a mão cansa A primeira coisa Que você perde É o vibrato Né Você Aí eu penso assim Caramba Cara Por que que eu estou usando Essa 10 daqui Mas por outro lado Vem aquele timbre Tão bacana e tal Que eu falo Não Eu não vou me Assim Me nivelar Por uma coisa Que é preguiça minha Eu vou não Vou ralar E vou conseguir usar 10 Enfim Pode ser que um dia Eu volte usar 9,5 também Não tem problema Ou pode ser que um dia Eu chego e ia tocar Na 11 Não sei Mas assim Eu estou Estou me ambientando Com a 10 Mas estou curtindo Cara Assim já faz um ano Porque um ano Já é um tempo razoável O DVD da Toca do Bandido Eu gravei todo com 10 E o que eu vou fazer Aqui de aula também Vai ter tudo Vai estar com 10 Na guitarra Legal Alex Eu queria te agradecer Eu que agradeço É um prazer animal Estar aqui Eu sei que assim Vocês tem um canal Super bombado E tal E eu fico feliz Por poder ter Assim Falar um pouquinho Sobre mim e tal E mostrar um pouquinho Do trabalho E da minha história Para tanta gente Com certeza cara É um prazer Muito obrigado cara Deixa uma mensagem Para a galera Do Cifra Club O pessoal acompanha As aulas também Não galera Eu acho que Vocês tem que ficar Ligados aqui O pessoal realmente É da pesada Super interessado Em fazer Do melhor E cara Sigam seus sonhos Tentem ficar Ligados nos sinais Sempre com o pé no chão Mas sem abandonar Assim Aquele objetivo Que você tem Entendeu Corre atrás e tal Independente das dificuldades Se você quer aquilo ali Você pode ter certeza Que vão haver os sinais Vão se abrir as portas E você Entendeu É só você não desistir Muito fácil Tenta correr atrás Enquanto você tiver força Cara Que as coisas vão acontecendo O universo Realmente em volta de você As pessoas E tudo ali ao seu redor Vão te ajudar Se você focar Com o coração aberto Aquela coisa Sem Sabe assim Quando a pessoa fala Humildade Humildade não é A palavra exata Acho que é com amor Você fala coisa com amor Cara Sem alimentar Um sentimento ruim Você foca com amor E faz com prazer O que você está fazendo As coisas acontecem Tudo ao seu redor Funciona melhor Mas é isso então Obrigado Prazer estar aqui Mais uma vez Cara Isso é Alex Valeu galera Valeu galera Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma